Eu adoro animações, mas vi pouca coisa nesse ano. Apesar de a gente ficar preso nas animações dos estúdios americanos, sempre tem muita coisa boa que vem do Japão e da Europa e que a gente não vê. Muita coisa boa independente que só vai para circuito e a gente só consegue ver na internet. Esta é uma lista um pouco limitada, mas aqui vai o vídeo com a lista com as 5 melhores animações de 2015 que eu vi. Divertidamente, uma pequena obra-prima melancólica da Pixar sobre um parque de diversões glorioso e muito louco que temos dentro das nossas cabeças. Tudo acontece na cabeça de Rayleigh, uma menina que é pré-adolescente e que se muda de cidade com sua família, e dentro da cabeça dela a gente vê emoções como alegria, medo, raiva, repulso e tristeza. Divertidamente é um dos melhores filmes do ano, apesar de pecar como diversão para crianças, já que tem uma pegada meio adulta, mas ainda assim é cinema de verdade muito bem feito. Quando Estou Com Marne, extremamente emocional, tocante, melancólico, tenso, nem fudendo que é pra criança. É tão adulto que consegue ser melhor do que qualquer dos dramas que concorreu ao Oscar em 2015. É a história de Ana, uma menina de 12 anos depressiva que prefere a companhia do seu caderno de desenhos do que de pessoas, e depois que uma mudança acontece ela começa a descobrir amizades, memórias e autoconhecimento, além de alguns mistérios e sustos. Se você é daquelas pessoas que se emociona com facilidade, se prepara, coloca uns lenços de papel que você vai chorar tanto que pode ajudar a encher a represa da cantareira. Esse é um filme do estúdio Ghibli. World of Tomorrow, um curta-metragem de animação de 16 minutos sobre uma criança Emily que é contratada por um clone dela mesmo que vem de 200 anos do futuro. O Don Hertzfeld é um dos mais insanos e inteligentes animadores vivos, eu já dei algumas dicas dele aqui no canal, e sua linguagem é diferente e meio pesada, apesar de ser extremamente divertida. Você vai encontrar mais ideias de ficção científica interessantes nesses 16 minutos de World of Tomorrow do que em décadas de blockbusters. É um dos filmes mais surpreendentes que eu já vi. Stanley Kubrick ficaria orgulhoso. Snoopy e Charlie Brown Peanuts O filme. Eu tava meio assim com esse filme, eu gosto do Charlie Brown, eu gosto da mensagem que ele passou a vida inteira, e alguém sugeriu que o Charlie Brown passaria de perdedor a vencedor nessa história. Hollywood tem a mania de destruir tudo o que toca. Mas não dessa vez. É uma das poucas vezes que Hollywood respeita os personagens originais, toma bastante cuidado com a herança do Snoopy Charlie Brown e entrega o Charlie Brown que a gente conhece, com os problemas de insegurança de sempre. Os mais velhos se sentirão representados, os mais novos conhecerão os personagens adoráveis do universo do Mendoim. Eu acho que funcionou muito bem. Sean o Carneiro O Sean é um carneiro que tá entediado, aí ele inventa um truque pra sair do tédio na fazenda, e tudo dá errado, e o fazendeiro vai pra cidade, perde a memória e o Sean precisa resolver toda a bagunça pra tudo voltar ao normal. Criativo, fofo, divertido e muito inteligente, eu disse isso no vídeo que eu fiz só pro Sean, é uma animação pra crianças dos dois aos duzentos anos. O Sean Carneiro dá um tapa na cara das animações e comédias que acham que tudo na vida tem que ter uma frase engraçada ou uma piada de peido. Sean não precisa de uma única frase pra ser a melhor animação de 2015, e na verdade, sem dizer uma única palavra, Sean Carneiro é um dos melhores filmes de 2015. Qual a melhor animação que você assistiu em 2015? Deixe a sua resposta nos comentários. Eu preciso dizer uma coisa pro público do Nerd Rabugento, eu não tô aqui pra plaquinha de inscritos, eu tô aqui pra gerar conteúdo bom de verdade, coisa que parece que tem pouca gente interessada em fazer, mas sozinho eu não consigo espalhar o canal. O canal tá crescendo, mas tá crescendo num ritmo devagar, apesar de ser um ritmo natural dentro do esperado. Mas ele pode crescer um pouquinho mais rápido com a sua ajuda, espalhe os vídeos que você gosta. Mostre pros seus amigos, coloque nas suas redes sociais, coloque no seu Whatsapp. 2016 tá aí e nós vamos fazer o canal crescer ainda mais nesse ano. Juntos! 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 Juntos!